Música A história do Real Vermelho E aí Jonas, você é o goleiro do Real Vermelho, né? Como foi o jogo? Como você se sentiu esse momento emocionante que aconteceu entre Palmeiras e Real Vermelho? Real Vermelho e Palmeiras nunca foi um jogo fácil, sempre foi corrido, aguerrido, brigado Mas também sempre foi um jogo leal, um jogo jogado na bola, sem violência, sem lance forte, né? E quem veio, quem assistiu, viu um grande jogo, um jogo jogado, tocado, onde as duas equipes procuraram só jogar futebol E a gente saiu atrás do placar, tivemos a felicidade de empatar e nos pênaltis a gente teve a sorte de ganhar o jogo e agora tomando a final Obrigada, viu? Você é Janderson, jogador do Real Vermelho, qual posição que você joga? Lateral direito Lateral direito Como você se sente sendo o lateral direito desse time em Real Vermelho? Semana passada? Sensação muito boa Semana passada, que está jogando na equipe muito forte, bem que pintura o Real Vermelho Onde não tinha, mas eu não me sinto a vontade Vou mostrar meu grande futebol dentro de campo E agradecer ao professor Jona por me dar oportunidade, sempre E eu tenho cuidado de ter ruim Da melhor maneira E aí vocês levaram a vitória hoje, né? Real Vermelho para o Palmeiras Uns pênaltis Obrigada